Helena Laurino é o nome! Heleninha na área! Já dropou na pegada, flip! Rock Reverse, tá? Na pegada, já lançou logo um grind Big Backside Air Na pegada, Frontside Meet Over The Love City, muito estilo Frontside Selfish na pegada Já deu um Backside Feeble aqui no corner Foi de Alley Up Multi, ela tá com o rolê muito solto, muito fluido Agora o DJ se puxou Já vamos aí, então Backside Feeble na funda, foi ali Love City, deu um Frontside Frontside Board Ride Nossa, despencando pra 45, cara Como é que ela fez isso? Nossa, já deu logo um Back Yoli Ela tá na pegada, é a hora do flip Foi, voltou Nossa senhora, que rolê Ela deu uma alterada na linha E ainda voltou o flip, que rolê cabreiro Tá demais Galerinha, não quero Chear os juízes Ainda bem que eu não sou Chear os juízes Chear os juízes